Tu és lindo e tu és meu Te criei com tanto amor Tu nascestes porque eu quis E te gravei no meu interior Sou teu Deus e sou teu Pai Sou amigo e sou irmão Não peço nada em troca Quero apenas te provar que sou feliz por ti Tarde em nações Entregarei por ti milhões Estou contigo e te amarei por toda a vida Quando você chorar Quando por medo sofrer Eu sofrerei em ti Eu chamarei por ti Em cada amanhecer Sou teu Deus e sou teu Pai Sou amigo e sou irmão Não peço nada em troca Quero apenas te provar E sou feliz por ti Tarde em nações Entregarei por ti milhões Estou contigo e sou teu Pai Estou contigo e te amarei por toda a vida Quando você chorar Quando você chorar Quando por medo sofrer Eu sofrerei em ti Eu chamarei por ti Eu chamarei por ti Em cada amanhecer Eu chamarei por ti